Gente, olha só, e agora nós vamos falando sobre o IPVA, viu gente, porque a última semana de janeiro encerra e neste mês, gente, para garantir aí o desconto de 15%, quem optar pelo pagamento do IPVA à vista vai ter esse desconto, mas será mesmo que pagar o imposto à vista é a melhor opção? A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Última semana de janeiro, o mês dos impostos. Depois do 13º em dezembro, janeiro chega com as típicas tributações. A vilã na lista é o IPVA, que em Mato Grosso do Sul tem a expectativa de arrecadação em torno de R$ 964 milhões. De acordo com Rafael Teixeira, assessor em investimentos, pagar o imposto à vista pode ser uma boa alternativa para quem se preparou no ano anterior. Você se planejou para o IPVA, para tudo o ano que vem? Perfeito, provavelmente você já foi, dividiu em 12, já foi fazendo uma parcelinha para chegar lá em janeiro, fevereiro, ter esse dinheiro para pagar isso. Se não fez esse planejamento, se está para pagar ali, o que compensa? Se você tem dinheiro para quitar a vista e não vai apertar você nas suas despesas mensais, compensa pagar a vista, desde que esse dinheiro que você vai pagar a vista não tenha um retorno maior do que o desconto dos juros. Então é uma conta que a gente precisa fazer. Se eu tenho um dinheiro aplicado, o desconto que eu vou ter no IPVA é maior do que os juros que eu vou ganhar na aplicação. Então faz sentido você optar pelo que você vai ter maior desconto ali. Mas para quem não quer apertar o orçamento, quitando o imposto de uma só vez, pagando à vista, tem a opção de pagar parcelado em cinco vezes. Aí o motorista deve estar atento aos prazos. Cada parcela vence no último dia de cada mês, entre janeiro e maio. Mas ao contrário do que muitos podem achar, pagar no parcelado pode também ser bem vantajoso. Não, às vezes você vai investir na sua própria empresa, o cara é empresário. Então a empresa consegue um retorno muito maior do que o desconto do IPVA. Parcela, que é o custo de oportunidade que a gente chama dentro do mercado de investimentos, trabalhar com dinheiro de terceiro, que é mais barato do que o seu próprio dinheiro. Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda, foram entregues 924.056 boletos do IPVA 2022. O imposto representa a segunda fonte de arrecadação tributária do governo do Estado.